A Prefeitura de Goiânia tem 20 dias para intensificar as ações de fiscalização nas distribuidoras de bebidas da capital. O prazo foi estabelecido pelo Ministério Público depois que o índice de violência aumentou nas imediações desses estabelecimentos. Nós aguardamos o município então para que dê o devido desdobramento a essa iniciativa que vem, na verdade, organizar o espaço público, a convivência nas cidades, evitar a criminalidade e a perturbação do sossego público. Um levantamento feito pela Polícia Militar em Goiânia ao longo de 30 dias identificou 115 distribuidoras de bebidas atuando de forma irregular. De acordo com a polícia, todas elas estão funcionando como bares, disponibilizando mesas e cadeiras para o consumo de bebidas no local, o que é proibido e estaria colaborando com o aumento da violência na cidade. Câmeras de segurança flagraram um policial penal de arma na mão agredindo uma mulher na frente de uma distribuidora de bebidas em Goiânia. Há casos bem piores. Aqui, um cenário de bang-bang. Um homem leva vários tiros. Por pouco, o outro que tapa os ouvidos não é atingido também. Algumas confusões acabam gerando mais violência. Esta cena é de um atropelamento em maio deste ano. Uma mulher morreu. De janeiro a abril deste ano, Goiânia registrou 34 homicídios. 14 deles em distribuidoras de bebidas. O número representa 41% dos assassinatos da capital nesse período. De acordo com o subcomandante do policiamento da capital, a fiscalização já estaria surtindo efeitos positivos. Os resultados do mês de julho e agosto, apenas dois homicídios referentes à porta de distribuidoras. Grande parte das distribuidoras da nossa capital estão sendo fiscalizadas diuturnamente pelas equipes da Polícia Militar. De acordo com o diretor de fiscalização da CEPLAN, a recomendação dada pelo Ministério Público está sendo cumprida. E nos últimos seis meses, 70 distribuidoras de bebidas foram autuadas por irregularidades. Caso os estabelecimentos continuem irregulares, devem ser notificados, multados e, se necessário, até mesmo interditados. Identificado o local, passado para a fiscalização, acompanhado das equipes de segurança, nós fazemos a abordagem do estabelecimento proprietário, identificamos se existe a irregularidade, caso exista a irregularidade, que é funcionar sem um alvará de funcionamento ou em desacordo com o alvará de funcionamento que foi emitido, esse estabelecimento é imediatamente autuado e caso haja alguma outra irregularidade, por exemplo, o uso da calçada ou de algum equipamento que esteja fora do que está determinado pela legislação e para licença, presença de mesas e cadeiras na calçada, churrasqueira, isso é apreendido.